Os Olímpicos. Primeiro porque certamente a torcida no Pará vai fazer uma festa gigante. A gente vê como o Brasil é empurrado para frente quando joga fora dos centros tradicionais. E segundo, que o pré-olímpico é um torneio muito curto, então qualquer fator extra a favor já pode fazer muita diferença. Doze seleções vão jogar a Olimpíada de Paris no basquete feminino. Duas estão classificadas já. A França, por ser país-sede, e os Estados Unidos, por terem vencido a Copa do Mundo. As outras dez vagas vão estar em jogo em quatro torneios pré-olímpicos que vão acontecer simultaneamente. No Brasil, na Hungria, na Bélgica e na China. França e Estados Unidos vão jogar. Faz as contas comigo. Em cada torneio serão quatro países na disputa. Como são doze vagas no total, é como se cada torneio desse três vagas para os Jogos Olímpicos. O detalhe é que os torneios que tiverem a França ou os Estados Unidos vão dar apenas duas e não três vagas. Como essas são seleções fortes, basicamente apenas o último colocado de cada torneio vai acabar ficando de fora dos Jogos de Paris. Uma vitória praticamente já carimba o passaporte. Antes de Tóquio, o Brasil esteve na mesmíssima situação. Em um torneio pré-olímpico com Porto Rico, França e Austrália. Porto Rico, a seleção mais acessível, acabou derrotando o Brasil na estreia depois de uma grande reação. E com isso, ficamos de fora. Agora o Brasil tem que entrar com a atenção redobrada. Realmente seria um grande passo à frente se classificar depois daquela frustração antes de Tóquio. E depois de ficar de fora, dos últimos dois mundiais. Tomara que a torcida paraense seja o combustível para o Brasil chegar lá. Momento Esportivo Empresário, quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade, segurança e rapidez? Abra sua conta empresarial no Cicrete. Aqui você tem Pix, PF, PJ grátis e sem limite de transações. Cartão de crédito com cashback. Antecipação de recebíveis da maquininha. E linhas de crédito com taxas justas. Canais digitais para resolver tudo na hora e participação nos resultados. Pensando em conta empresarial? Conte com o Cicrete. Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon. Nove horas e trinta e cinco minutos. Em tempo real. As informações do trânsito na Trianon. O único tablete oral 4 em 1 que acaba com vermes, sarnapugas e garrapatos por todo mês com apenas um tablete. Experimente Nexgard Spectre. É um e pronto. Caminho ruim pela Avenida dos Bandeirantes agora. Desde a passagem pela cabeceira do aeroporto até a chegada à região da Praça Carananduba. Somente por causa do excesso de veículos não tem registro de ocorrência de acidente, não. Dá para o motorista seguir pela jornalista Roberto Marinho que tem melhores condições. Na direção do sistema Anchieta e Imigrantes. Boas condições por enquanto pela Avenida dos Bandeirantes. O único tablete oral 4 em 1 que acaba com vermes, sarnapugas e garrapatos por todo mês com apenas um tablete. Experimente Nexgard Spectre. É um e pronto. No decorrer da nossa programação. As informações do trânsito em tempo real. Aqui no 740M da Rádio Trianon. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer. Transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Feitos assessoria. Acessora no crescimento do seu negócio. Acessoria contábil e fiscal. Acessoria em administração de pessoal. Legalização de empresa. Declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica. Licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail. Contato arroba feitosacessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678 Cidade São Pedro. Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Acessoria. Trianon, 24 horas no ar. A mais paulista das rádios. Bom, e aqui no Retorno do Metrópole em Forte, hoje nós vamos falar sobre Minhocão, nós vamos falar ou, como querem alguns aí, elevado João Goulart, ou os mais saudosistas, elevado Costa e Silva, não sei. Fica aí ao seu critério. O fato é que nós estamos recebendo aqui o Arthur Monteiro. O Arthur Monteiro é do movimento Desmonte Minhocão. Também é diretor de assuntos sociais, né? É isso? Perdão. De assuntos sociais. É primeiro secretário do Conselho de Segurança da Bela Vista, Liberdade e República. E é ex-conselheiro participativo municipal. Bom dia, Arthur Monteiro. Olá, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Vamos fazer hoje aí um debate bem produtivo, colocando os pontos favoráveis e para o desmonte do Minhocão, né? Mostrar do que realmente a população local precisa. Ótimo. Leonardo Sebriand. Leonardo Sebriand, ele é comerciante, ele é morador da região ali do elevado, tem propriedade suficiente para falar sobre isso e a opinião dele. Bom dia, Leonardo. Bom dia. Bom dia para todos. Estou aqui para falar sobre essa maravilha que é o Minhocão, que faz para a gente no comércio, os moradores e possivelmente o desmonte dele, que espero que logo aconteça. Francisco Machado, ex-presidente do Concegue, do Conselho Comunitário de Segurança, de Santa Cecília, diretor do movimento de desmonte em Minhocão. Mora ali há 23 anos, não no Minhocão, né? Mas é quase vizinho do Minhocão, né? Bem parede e meia, da janela ali no Minhocão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente na Trianon para tratarmos desse assunto tão importante para a nossa cidade, que é o elevado João Goulart, Minhocão. Bom, então vamos lá. Recentemente, e aí eu digo recentemente, nós estamos aqui no dia 25 de setembro, mas no início do mês, aí, nas primeiras semanas do mês de setembro, dia 9, não é? Mas exatamente, nos chegou aí a notícia de que a Prefeitura de São Paulo tinha lançado um edital de 60 milhões de reais para uma reforma no Minhocão. O plano diretor, ele prevê a desativação do elevado em 2029, ou seja, o plano diretor, ele prevê a proibição dos automóveis ali, mas isso em 2029. E esse edital, segundo a Prefeitura, é para prolongar a vida útil do elevado. O plano diretor, aqui da cidade de São Paulo, prevê que a estrutura seja demolida ou ali seja transformada num parque, sendo que já existe a aprovação do Minhocão como parque para a população. Conclusão, ninguém sabe se fica, ninguém sabe se sai, ninguém sabe se desmonta, se não desmonta, se pega essa estrutura, leva para outra região, bom, enfim, ninguém, é tudo muito nebuloso. E o plano diretor deixou isso bem claro, deixou nebuloso demais para, isso vai ficar aí para deleite de alguns ou não, bom, enfim. Mas a maioria das pessoas que moram, residem ali e as pessoas que têm o seu comércio, trabalham naquela região, circulam por lá, deixou bem claro que a melhor forma ali seria o desmonto do Minhocão. Até porque você deixaria a avenida aberta, muito mais bonita. Ali em cima do Minhocão tem um parque, a ideia é fazer ali um parque, mas embaixo do Minhocão virou assim uma região dormitório. E ali atrai a marginalidade, usuários dependentes de química, são os dependentes químicos, que inclusive nós estamos discutindo isso aqui amanhã, aqui na Ternão, junto com o presidente do Sindicato dos Comerciários, o Ricardo Patá, que também é uma preocupação, porque acabou com muitas lojas fecharam, o comerciante, a lógica, ele se preocupa se for para tomar, ninguém tem um comércio para tomar prejuízo, todo mundo monta alguma coisa para tomar lucro. Bom, e quando começa o prejuízo, a primeira coisa que você faz, eu fecho isso e vou embora. fechando, você deixa, a cidade deixa de arrecadar, por outro lado, o desemprego aumenta, e quem mora na região central que precisava trabalhar ali, certamente vai ser limitida e depois vai ter que se virar por aí afora. Eu vou abrir esse espaço agora, para que vocês toquem aqui, vamos discutir um pouco. 60 milhões de reais para a reforma do Minhocão, é muito dinheiro. Eu não imagino que é isso, porque eu não tenho isso na minha conta, ainda. Bom, é o seguinte, o Minhocão é considerado uma aberração urbanística. Ele é um viaduto de 2,6 km, passando no meio de prédios residenciais, trazendo uma série de problemas de segurança, de saúde, as pistas dele, de 17 metros de largura, abafam toda a poluição que passa embaixo, na São João e Amaral Gurgel, a Escola Paulista de Medicina fez uma medição e que dá 79% a mais nessa região de poluição de todo o resto da cidade de São Paulo. É uma coisa incrível, porque a poluição, todos sabem que os gases expelidos pelos escapamentos dos ônibus, dos carros, dos caminhões, etc., monóxido de carbono, altamente cancerígeno. Aquilo bate embaixo desses 17 metros das pistas do Minhocão e não se dispersam na atmosfera. Vão para onde? Para dentro dos pulmões das pessoas. Nós temos também a poluição sonora, gravíssima. Associação de Normas Técnicas recomenda que os decibéis, numa residência, seja no máximo 34 decibéis. Foi feita uma medição num apartamento, em frente ao Minhocão, deu 60 decibéis. 60 decibéis. E com a janela aberta, deu 85 decibéis. Isso provoca uma doença chamada PAIR, perda induzida, de audição induzida. Irreversível. Bom, enfim, há uma série de problemas que o Minhocão causa e que eu vou deixar para o nosso nosso colega, o nosso outro diretor, o Arthur Monteiro, que vai abordar mais detalhadamente todos esses malefícios que causa essa estrutura nociva à população. São milhares de pessoas que moram nessa região. E a respeito desse projeto da Prefeitura de destinar 1,64 bilhão de reais para manutenção de pontes e viadutos, é louvável que isso seja feito. Agora, destinar 60 milhões para perpetuar essa estrutura nociva do Minhocão, isso aí nós não concordamos. Nós achamos que é uma grande, aspas, operação plástica milionária num doente terminal. Vamos falar, então, item 1, orçamento. Quando houve a queda do viaduto ali na marginal, o MP pediu que a Prefeitura fizesse o levantamento de todas as pontes e viadutos no cenário de como se encontravam todas as pontes e viadutos. Na época, eu creio que foi a SP Obras, fez o levantamento de como estava a situação do Minhocão. Inclusive, foi criado um grupo entre secretarias e apontou que o Minhocão não estava nesse quadro de riscos ainda de cair. Ainda. Não tem esse risco. Então, daria muito bem para você prorrogar essa manutenção até 2029, porque não há necessidade de fazer essas manutenções. Pois bem, o Minhocão, ele foi criado para ser via de carro. Ele não foi criado para as pessoas subirem no Minhocão. Quando você permite que os moradores sobem no Minhocão, você acaba agravando alguns problemas, às vezes mesmo que involuntários, pelo morador que vai lá e solta, de repente, um papel de bala ou que deixa algum lixo em cima do Minhocão. O escoamento todo do Minhocão é feito entre as vigas. Então, ali tem que estar muito bem limpo. Como não foi feito para uso de pessoas, apenas para carro, o projeto dele não tem uma parte hidráulica voltada para lixo acumulado na parte de cima. Pois bem, acontece que hoje, esse agravante, porque a população sobe lá, acaba fumando, acaba deixando o resíduo de lá, acaba entupindo toda a parte estrutural do Minhocão. A gente vê aí que as principais chuvas fortes, ali virou piscina aberta. Quem usa o elevado como meio de transporte vai ver que virou piscina, virou caos ali em cima, perpetuando em toda a parte da estrutura. A gente vê também que a prefeitura, ela está muito carente da manutenção preventiva do Minhocão. Eu falo isso porque entre as vigas estão nascendo muitas árvores, muitos focos de verde, que é o famoso verde. Então, aí a gente já tem o parque sendo criado espontaneamente, por falta da própria manutenção da própria prefeitura. E o que torna, então, o Minhocão caro para se fazer a manutenção? A manutenção toda do Minhocão é feita pela parte de baixo do Minhocão. Não dá para se fazer a manutenção pela parte de cima, porque toda a parte estrutural de fiação está na parte de baixo do Minhocão. Eu creio que a última manutenção que foi feita lá, grande, foi em 2010, se não me falha a memória. Isso foi gasto alguns milhões de dinheiro ali, empregado lá. Inclusive, ali como tem pontos de ônibus, foi feita toda a parte de Marquise, colocaram ali PVC para tampar um pouco, para melhorar um pouco o cenário, e que roubaram praticamente tudo ali. E ali é muito comum, qualquer coisa de que intervenção ali, que possa ser revertida em dinheiro, os moradores de situação de rua acabam roubando o mesmo fato. E a gente vê também o quê? A parte mesmo, hoje, que eles estão fazendo ali, alça de acessos com estrutura metálica, hoje é obrigado a ter segurança 24 horas, pago pela municipalidade, para garantir que os moradores não roubem, os moradores de situação de rua, não roubem essa estrutura metálica. Então, a gente, além de pagar esse acesso que está lá, através desse acesso para os moradores subirem no Minhocão, a gente ainda paga a segurança e a parte de todo esse custo de se manter um pequeno acesso ao uso do elevado. Gastar 60 milhões em algo, como a gente mesmo brinca, maquiar o defunto, não é viável. O Minhocão, quando a gente apresentou na Câmara dos Vereadores o custo do desmonte, porque lá foi feito o quê? Foi criado um fórum intersecretarial lá na Câmara, que era da parte de quem queria o parque tinha que apresentar o projeto do parque, e quem queria o desmonte tinha que apresentar o projeto do desmonte. Pois bem, como é que a gente vai falar, debater a criação do parque, que é milhões projetado, se a gente não tinha um projeto do desmonte? Então nós procuramos uma empresa que tinha acabado de fazer o desmonte da Marquês e da Praça Roosevelt, que se chama Empresa Desmontec, nós procuramos, e pedimos a eles para fazer um projeto do desmonte do Minhocão, porque a gente precisava de custos. Na época, a gente até ficou surpreendido que o custo do desmonte feito por a população ficou em apenas 28 milhões de reais, desmonte 100% do elevado e 100% que não vai causar nenhum atrito com a população. E me causa até estranho, porque esse grupo que eu falei de intersecretário que foi criado, ele fala inclusive de implosão, e lá não pode ser implodido por conta dos próximos próximos às residências. Então ali não dá para fazer implosão, ali vai usar serra clipe e fio diamantado para cortar o Minhocão. E o material é 100% reciclável, então a gente não tem aí resíduos, a gente está falando de um desmonte 100% sustentável. E que dá para ser feito com uma frente, ou seja, o Minhocão a gente pode trabalhar em várias frentes. Com uma frente, a gente conseguiria desmontar o Minhocão em até 6 a 8 meses, e com duas frentes a gente conseguiria reduzir esse tempo bem mais rápido, com duas frentes de trabalho. Então dá para desmontar o Minhocão? Dá. É possível fazer sim. E é possível inclusive sair ao custo zero para a prefeitura. Por que quando a gente fala que custo zero para a prefeitura? Porque essas vigas protendidas, elas podem ser vendidas em leilão. Cada viga protendida, ela custa em média, no ano que a gente fez o levantamento, foi em 2015, saia 80 mil reais cada viga protendidas. Então a gente está falando aí de 80 vigas protendidas, 800 vigas protendidas. Então a gente fala que daria para você pagar o desmonte, sobraria dinheiro ainda para você requalificar as praças e aquelas áreas que vão precisar de algum melhoramento urbano. Então o custo da prefeitura, ela fica praticamente a custo zero. Sem falar que a gente consegue ainda baratear esse custo do desmonte pela Desmontec, se a gente fazendo a parceria com a entidade privada, através de incentivo, de propaganda, esse custo pode diminuir. Então não é questão de dinheiro, é questão de vontade política. A questão do parque ou seu desmonte é vontade política. A gente sabe que existe um grande interesse de fazer o parque e não houve a participação democrática, como todo mundo fala. E a gente deixa essa parte da participação para o segundo debate. Aqui para continuar em tarde. É, vamos lembrar que em 2019 a justiça suspendeu a lei que cria o parque Minhocão. Inconstitucional. É, argumentando que ela é inconstitucional e também afirmando que precisaria aí haver uns estudos para definir melhor a opção seria. Fazer o parque, a sua demolição e a suspensão durou até outubro de 2019, quando o Tribunal de Justiça derrubou essa liminar e concedeu autorização para a construção do parque Minhocão. Porém, vamos deixar claro aí que nada disso acabou até em 2021. O Tribunal de Justiça considerou procedente um pedido feito pelo Ministério Público, considerando o parque inconstitucional. E a última, vamos deixar aí bem claro que a última atualização, que foi em maio de 2022, os vereadores acabaram recorrendo dessa decisão do Tribunal e levaram o caso para o STF. Então está lá no Supremo Tribunal Federal para julgar. Veja bem. É cômico, né? É, judicializou, judicializou demais o Minhocão. O Minhocão está criando aí, né? Asas, né? Chegar no STF lá em Brasília para decidir o futuro do Minhocão. Bom, deixa eu só concluir isso aí. É cômico. É. Para não ser trágico, é cômico. É. Agora, tem, tem, e eu quero também passar a palavra aqui para o Leonardo, né? Isso. Até porque ele é comerciante e morador. E assim, tem algumas, algumas, alguns empreendimentos imobiliários que já fizeram até propaganda, falando, não, olha, não vai ser mais uma via expressa para automóvel. Ali vai ser um belo de um parque. Então você pode comprar um imóvel com vistas para o parque. Quer dizer, não, e aqui eu tenho aí, ó, o parque do Minhocão, proposta de arquitetura do Jaime Lerner, né? É, fica bom, enfim. E aqui a, 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 a construtora imobiliária aqui, o ramo imobiliário diz aí que já dá até como chegar no Minhocão. Eles vendem, eles vendem isso como agregado. É, eles estão vendendo algo que não sabem se vão poder entregar. O Pedro. Ah, porque ainda vai, isso tudo vai ficar. É, deixa eu complementar, porque... E aí eu passo para o Leonardo. Por que que foi, então, feito essa ação de constitucionalidade? É, a gente primeiro precisa entender o processo de como ocorreu a criação do parque, né? Ou melhor, de como criou-se esse... Por que que chegou ao ponto? Vamos lá. O plano diretor, ele não entrou, todo o plano diretor tem que ter uma minuta onde que você coloca os pontos para ser debatido junto com a sociedade. Pois bem, nessa minuta que foi apresentada à população, não tinha contemplado o parque Minhocão. Na época, entrou dois parques, é o parque Búfalo e mais um parque para debate de partes municipais. O Búfalo lá não já tem a curar, que eles também sofrem de... Exatamente. Então, como não entrou a questão do parque, como é que você vai falar que houve o debate junto do plano diretor, que é onde é que você dá o norte até 2029, se não tinha ali contemplado o debate do parque Minhocão? Ele entrou... Como é que, então, ele entra na história? Bem, uma associação, que se diz associação, criou, então, através de o que eu falo, vontade política, apresentou isso na Câmara de Vereadores e os vereadores, junto com o redator da época, resolveram, então, criar, colocar uma maneira de colocar o parque Minhocão ali. E o que fica em paz, eles criaram isso dentro de Zepan. Ou seja, o parque Minhocão, a área de Santo Cecília, o próprio vereador, cria, então, muda o zoneamento de toda aquela região da Santo Cecília, falando que ali é Zepan. E cria, então, o parque Minhocão dentro de Zepan, que é um absurdo, um absurdo, porque o vereador não pode mudar o zoneamento através de uma vontade, simplesmente, da Câmara de Vereadores. Como esses mesmos vereadores, queriam o parque, esses mesmos vereadores, então, resolvem passar por cima da lei orgânica municipal e criar funções do prefeito. Eles resolveram ser prefeito e eles mesmos queriam, então, o parque. Não é função do legislativo criar programa de governo. Isso é função explícita dentro do prefeito e que está do executivo e que coloca as metas para a cidade. Então, por isso, foi entrado como ação de inconstitucionalidade. Se chama ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Porque na atribuição, então, da Câmara de Vereadores, criar programa de governo. E, logicamente, se está amparado pela lei orgânica municipal, eles federais. Por isso que o parque foi brecado. Se o prefeito quer fazer parque, ele, então, que vem à sociedade e fala, eu vou fazer o parque e escute a população. A população local não quer o parque. O parque pode ser feito em cima? É muito melhor fazer embaixo. A gente está aqui debatendo, na realidade, onde vai ser feito o parque. Todo mundo quer parque. Agora, a gente está debatendo essa na parte de cima ou no chão. É isso. Então, bom, vou passar aqui para o Leonardo. Ele está ouvindo. Ele mora ali, ele é comerciante ali da Rio. Você é comerciante ali há quanto tempo, Leonardo? Eu nasci e me criei ali, do lado do metrô Marechal. Tenho 38 anos hoje. Conheço, assim, muito bem ali. O parque tem 45, né? Exatamente. Meu pai chegou aqui em São Paulo no ano da inauguração do elevado. E, assim, fazendo uma consideração que meus colegas falaram, que eles têm um conhecimento mais técnico. Mas, por eu estar ali todo dia, eu tenho a vivência. É muito complicado ali. Esses problemas de saúde, audição, a gente não escuta direito. Essa medição de decibéis é feita em apartamentos. Só que quem tem um comércio, portas abertas, o barulho é muito alto. O nível de poeira é muito grande, né? Embaixo do elevado virou um caminho para assaltante, assim, pessoal fuga. Criminalidade. Criminalidade total ali embaixo. E, o que eu falo, o parque, todo mundo quer um parque. Todo mundo. O problema é, quando é feita essas pesquisas, eles não vão diretamente nos comerciantes ali da região, que ficam de frente para o minhocão, nos moradores. Isso nunca chega até nós, né? Todo mundo quer um parque. Só que ninguém quer um parque em cima do minhocão. Não tem privacidade para os moradores. Não tem segurança. É o que eu costumo falar. Vamos fazer um parque, sim. Mas, vamos fazer embaixo. A gente desmonta o minhocão, faz um parque na parte de baixo. E aí, você está falando como morador ali, né? Como morador. Tem muita gente que não mora ali, que mora em outras regiões, que fala, olha, aqui dá um belo de um parque. Eu posso vir aqui no final de semana. Então, veja bem, é que nem mais ou menos feira, né? Feira livre. Todo mundo gosta da feira livre desde que seja na rua de cima. Não é verdade? E justamente para essas pessoas que falam assim, ah, vamos fazer um parque aqui em cima. Tem que pensar na privacidade de quem está em frente ao minhocão. Então, sim, vai ter o parque. Todo mundo olhando para dentro da casa do Furulano. Para dentro da sua casa. Quer dizer, você vai ter que ficar com o apartamento fechado. Exatamente. Hoje já é assim. Continuado totalmente. É, eu imagino. Hoje já é assim. Porque eu tinha um colega que morava bem em frente, e aí você está falando aí do minhocão, o pai dele também comprou um imóvel aí, mais ou menos na época aí, você está falando em 71, né? O pai dele deve ter comprado um imóvel em 68, 69 e comprou por um valor. Com o minhocão, desvalorizou muito. Ah, mas não vamos colocar o cruzeiro cruzado até chegar ao real. Mas você vai ver que o valor que você gastou na época, hoje você não recupera 50% daquilo que o seu dinheiro tivesse comprado em outra região. A ideia é sempre valorizar. E era uma região muito valorizada ali, né? Você tem ali Santa Cecília, você tem ali Angélica, você tem Avenida Pacaembu, você vai andando. Muito bacana. Você tem a Globo, tinha tudo ali, né? A Avenida São João era considerada. É considerada o Broadway de São Paulo. Os grandes teatros, os grandes cinemas. A segunda era o Braz, viu? O Braz chegou a ter 17 cinemas. Muitos moradores ilustres na região. É, muita coisa. Sempre teve. Inclusive, ali, tem Genópolis, por exemplo, que é do lado. O primeiro bairro com saneamento básico de São Paulo. Foi, começou muita coisa. Não, e ali você tinha. Agora, infelizmente, virou uma região degradada. Os apartamentos acabam. E é normal isso que acontece. Ninguém mais recupera a fachada, ninguém mais recupera nada. Até porque você pinta a fachada, é coisa para três meses voltar a ficar cinza novamente, né? E nem só isso. A gente gasta fortunas reformando a fachada, pintando. Dá uma semana, duas no máximo. Pichada, né? Toda pichada, toda degradada. Então, fica muito complicado você manter. O custo para manter. E cinza também? Não chega a tudo isso, não. Não? É, em um mês já está cinza, já está toda suja. Eu sou ainda otimista demais, né? Otimista demais. Não, é, realmente. Bom, só que está com o embrólio. Tudo isso virou um embrólio, né? Porque vai ter que esperar agora também uma decisão do STF. E aí vai depender, né? Do que eles entendem como minhocão. O que eles entendem como elevado, né? Para poder julgar. E o STF é Deus, né? É verdade, né? Falou, está feito, não se discute mais. Olha, se o Supremo Tribunal Federal seguir a lei, não vai ter reversão. A lei é clara e coloca as atribuições. Se você rasga a lei, então, para que a gente tem justiça? Então, o STF tem que seguir o que fala a justiça. Aí, mas tudo bem. Mas o prefeito, ele pode, ele pode, já, então, ou reverte tudo isso, chega na mão do prefeito e fala, tá bom, eu vou criar o parque. Ou desmonta. Entendeu? Aí vai depender de uma discussão com a população. Bom. Houve, Pedro, só um parênteses rápido. Já houve na Câmara Municipal, no Salão Nobre da Câmara Municipal, três audiências públicas a respeito do futuro do minhocão. Parque ou desmonte. Nós participamos, a população, os moradores, comerciantes estiveram presentes. Levamos especialistas, grandes nomes, como o Dr. Lúcio Gomes Machado, Dr. Vera Luz, Dr. Ana Maria Samer, arquitetos. Foi também um promotor de justiça do Verde do Meio Ambiente, Dr. Marcos Lúcio Barreto. As três audiências, todas, as três audiências, auditório lotado, todas a favor do desmonte. E eu apenas cito um depoimento desse promotor de justiça do Ministério Público, Dr. Marcos Lúcio Barreto, que ele esteve na região do minhocão. Ele não ficou no gabinete dele com ar-condicionado. Ele foi ao local. Ele conversou com moradores, conversou com comerciantes, com zeladores. E ele deu esse depoimento de público na Câmara Municipal. E ele terminou o depoimento dele com essa frase. Não há outra solução para o elevado. João Goulart, hoje, na época era Costa e Silva, do que o desmonte. É preciso acabar com o martírio dessas pessoas. Ele qualificou quem mora em frente ao minhocão, pessoas martirizadas pela falta de segurança, pela falta de problema de saúde que causa o minhocão, a incomodidade insuportável, aspas, incomodidade insuportável, outra expressão de outro promotor de justiça, Dr. César Martins, promotor de urbanismo e habitação do Ministério Público, que também, a mesma coisa, foi ao local, pesquisou, viu reportagens, foi atrás, e qualificou quem mora no minhocão, em frente ao minhocão, de uma incomodidade insuportável. Então, esse promotor do verde do meio ambiente, Dr. Marcos Lúcio Barreto, qualificou morar em frente ao minhocão de um martírio. E precisa ter dó dessas pessoas, precisa desmontar o minhocão. E eu pergunto o seguinte, o que diz os urbanistas? Porque nós estamos falando aí sobre o Ministério Público, nós estamos falando aí de pessoas ligadas à justiça, né? Agora, vamos conversar aí com pessoas especialistas aí no urbanismo, pessoas que discutem uma cidade sustentável. Semana passada, nós recebemos aqui um pessoal, um grupo de moradores, também ativistas, que moram lá naquela região do Butantan, que não tem nada a ver, eles não têm o minhocão lá. Mas, assim, estão discutindo parques também. Como se fazer parque? De que forma fazer parque? Estão falando, você falou aí no Parque dos Búfalos, lá no Jardim Apurá, e há uma briga enorme ali, porque levou para lá um condomínio enorme, que é o Condomínio Espanha, e não deram um pingo de infraestrutura. Quer dizer, levaram, criaram o Condomínio Espanha, jogaram as pessoas lá, mas não tem escola, não tem imposto público, não tem... Ou seja, não adianta nada você, essas pessoas, vão abandonar ali e vão para outro local. Por outro lado, é uma região também muito carente, e que para criar algum... 30 mil apartamentos, se não me engano, expulsaram mais de 60 mil famílias ali. As outras 30 mil, elas vêm para cá, acabam migrando. As pessoas querem viver, querem morar. Não tem aonde você ir, quer dizer, o minhocão tem uma cobertura sensacional ali, dá para se fazer embaixo dele várias. Várias, vários, né? Bom, não, eu digo isso porque é o que acontece, não tem jeito, é o que acontece. Então, a pessoa pode ter a opção de morar na São João, morar na Maral Gurgel, você pode escolher, entendeu? Como vai ser. Enfim, urbanista, nós estamos discutindo uma cidade, Cidade para todos. E o plano diretor, ele não pode ser alguma coisa que contemple o momento, ele tem que contemplar, olhando para a frente e falar, olha, daqui a 30 anos, nós temos que ter uma cidade sustentável para essa geração que está chegando. Ô Pedro, é fácil olhar a questão do minhocão como desenvolvimento de cidade, como projeto de cidade. quando o minhocão foi criado ali, ele dividiu o desenvolvimento da parte de cima, chegando de Genópolis, e você vê que o mesmo lado, para quem vai para a Marginal, ele não teve o mesmo desenvolvimento. Por quê? A gente tem ali, a Marginal, tinha que ter um rio, que não teve desenvolvimento do rio vindo para o minhocão. Quando você então corta esse desenvolvimento, e do outro lado, você não tem o desenvolvimento da Marginal vindo para ali da região do Bom Retiro, chegando à região central, você começa a degradar toda uma região, você não tem incentivos para desenvolvimento local. Quando você tira o minhocão, você já começa a trabalhar a cidade no chão, você começa a criar políticas públicas para o chão. Quando você reativa o comércio, porque se você tira, e você dá luz, se você tira a área sombria, você já começa a dar um desenvolvimento local. Você já começa a trazer novos empreendimentos para a região, e começa a trazer novos comércios para a região. Isso através, simplesmente, de uma retirada, que é o apagão urbano que tem ali. Quando você começa a trazer a parte turística para a região, você começa a olhar as fachadas históricas emblemáticas que tem em todo o entorno. A gente tem ali teatros emblemáticos que precisam de cultura, que precisam mostrar realmente um corredor cultural. Quer dizer, você consegue levar essa cultura que está escondida através do próprio minhocão. O minhocão esconde, justamente, as fachadas dos condomínios, que elas têm muito... foram baseadas nos moldes parisienses. Então, a gente tem ali uma gama, uma grande oferta. Se não me falha a memória, perto do Larco da Santa Cecília, o primeiro shopping de São Paulo foi criado ali. O pessoal ia ali para do lado da... Pé do Bradesco, ali é do Banco Bradesco, eu lembro. Ali foi um dia que foi a primeira... A escada rolante de São Paulo foi ali, com base. Então, o pessoal ia ali fazer... Hoje tem um Fast Week, aquilo, mas lá era... A moda era lançada ali, quer dizer, voltada no entorno da Praça Marechal Deodoro, do Deodoro, que sofreu com toda essa destransformação urbanística. A gente tem que resgatar a importância da Praça Marechal Deodoro para a cidade. E como você faz isso, com o quê? Não é colocando verde, plantinha, semente. A gente tem que lembrar que a manutenção para se fazer um parque, veja, legislação... Eu volto de novo a falar em inglês. Legislações falam que parque tem que ter 60% de verde para ser parque. Como é que você coloca árvore nas fachadas, nas empenas? E secou tudo. Nas estruturas. Os jardins verticais gastaram milhões e tiveram depois que retirar, porque estava tudo seco. Inclusive, pegou fogo a questão de um mês atrás, pegou fogo um dos últimos que ainda é remanescente. Remanescente. Com relação a isso, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque, mas, enfim, o projeto de colocar o parque lá era criar realmente, se ali é parque, então vamos criar um corredor verde, seria a ideia que foi apresentada. Criar um corredor verde ali, e fazer ali, já começando a criar o famoso parque, porque a gente fala, como é que você vai criar parque se não tem verde? A legislação municipal diz bem claro, para ser parque, você tem que ter 60% de área verde, área de floresta. E aí, quando a gente fala assim, ah, mas vamos colocar, então, nas empenas cegas, ali foi criado, também, falando que era para diminuir o impacto do barulho e diminuir o impacto dos poluentes. Seria para quebrar essa questão da poluição do ar e poluição sonora. Só que isso é uma inverdade que foi lançada para a população, porque você, as empenas cegas, elas não estão de frente para o minhocão, elas estão nas laterais. Se elas estão na lateral, como é que você vai diminuir o impacto do som? O som, ele bate nas janelas e perpetua para a parte de cima. Então, quer dizer, mais uma vez, gasta-se dinheiro público e outra coisa, ali foi feito através de compensação ambiental. A gente tem que deixar isso bem claro para quem nos ouve que a compensação ambiental tem regras muito claras, porque é quando uma, e ali veio, se não me falha a memória, de uma desapropriação lá de mata nativa lá no Morumbi e que a empresa, então, pagou de acordo com o arbóreo, pagou uma taxa e isso foi para o fundo e depois desse fundo foi usado então nas empenas cegas dali. Isso não é compensação ambiental porque depende 100% da mão humana para fazer a regação, tanto é que todos ficaram cegos. Agora, a pergunta que tem que ficar é, alguém foi responsabilizado? A pergunta que faz é, por que a empresa que ganhou isso para fazer, ela não está sendo responsabilizada? por que liberar dinheiro de compensação ambiental para fazer fachada que isso não é compensação ambiental? Isso aí, acho que aconteceu na gestão do Haddad, não foi isso? A mesma coisa que aconteceu na 23 de maio. Na 23 de maio foi uma sobra, a gente está falando da mesma compensação. Sim, sim, a mesma compensação. Foi uma sobra que sobrou, se não me engano, de 14 ou 40, não sei, uma sobra e que o Dória resolveu, vamos plantar lá já que está o dinheiro aqui já para usar, então vamos usar ali na 23. Esse aspecto também gerou também uma ação na MP. A gente teve que realmente entrar com uma ação na MP para mostrar que ali tem falhas, que a gente fala ah, vocês não querem nada? A gente quer, mas a gente quer que sigam os ritos normais, não impor um parque inclusive de compensação ambiental através de fachada ativa que não é compensação ambiental. E outra coisa que também só para finalizar, quando você coloca dinheiro público num prédio, a gente tem que ver também a estrutura predial, a lei clara do Secov diz bem claro que alteração de fachada é preciso de 100% dos moradores, apesar que houve uma alteração agora para dois terços, mas na época tinha que ter 100% dos moradores aprovando a alteração da fachada, porque isso está na convenção condominal de cada imóvel. quando a gente procurou o corpo de bombeiros, os corpos de bombeiros falaram para nós que não era somente a convenção, também tem que ter uma estrutura, o prédio era obrigado a ter brigadista, o prédio era obrigado a ter um relógio específico do corpo de bombeiros para adequar, porque qualquer faísca ali poderia provocar um grande incêndio, isso já foi previsto como todo mundo da subprefeitura sabia, os prefeitos sabiam, a todo mundo, a gente passou esse relato para que as pessoas ficassem atentas na parte da fiscalização que não poderia fazer em pé nas cegas nos condomínios sem pelo menos um critério rigoroso para implantar o dinheiro público em algo privado. Ô Leonardo, vocês têm um comércio lá, e esse comércio já vem de família, você falou que o teu pai veio, quando teu pai chegou aqui mais no Brasil ou na cidade? Em São Paulo. Ah, em São Paulo, é do interior? Do interior. De que lugar? Dracena. Oh, rapaz. Quase divisa com Mato Grosso. É, você está lá em cima. Alta Paulista. É de Assis, para aquela região todinha, né? Lugar quente. É, lugar quente, bem quente, né? É. Bom, e aí vocês saíram, você nasceu lá. Nasci lá. E aí vocês vieram aqui para São Paulo, seu pai montou o comércio aqui, veio morar aqui, até aí estava tudo ok. Perfeito. E de repente, vocês começaram... É, isso eu acredito assim, o meu acão, ele nunca foi agradável, ele nunca ajudou nas coisas. Mas, um tempo para cá, com a quantidade de automóveis, com a evolução, tem piorado muito. E a própria situação que o centro, o centro todo hoje passa, que é esse problema de Cracolândia, emigra de um lado e vai para o outro, isso, aquilo. Também, ali ficou um local bem acessível, né? Sim. As pessoas dormirem, fica... É lógico, cria insegurança, falta iluminação. A iluminação também traz a insegurança e assim vai indo, né? Embaixo do elevado, praticamente, de tempo em tempo, falta luz embaixo, a iluminação embaixo do meu acão não funciona, sempre dá falhas, tem um risco imenso de ter incêndios ali embaixo do meu acão. E, é o que eu falo, eu peguei uma época ali do meu acão em que você conseguia sair à noite, passear, tranquilamente. Chegou até feira noturda, né? Exatamente, teve. E, hoje, quem mora nessa região, ela não tem lugar nenhum para aproveitar. É refém, né? É refém dali. Chega um certo horário, todo mundo tem que se trancar em casa, fechar as janelas e ficar escondido. Não dá para sair por ali à noite. E, quantidade de problemas de saúde que causa nos moradores, problemas de audição, a pulação, a fumaça, toda a poeira que a gente respira é mais que cigarros e cigarros confumante. E ali, ali é bem característico aquela, as moradias ali geralmente são apartamentos, né? São edifícios, né? Quase característico mesmo para isso. Um ou outro que pega pelas ruas aí laterais, né? Exato. E a maioria, tudo prédios centenários. Centenários. São prédios, são poucos, agora que está verticalizando um pouco mais, mas são, o prédio que eu moro, por exemplo, tem uma empresa, é um prédio que tem mais de 120 anos e está lá firme e forte. E gostaria que fosse um prédio assim mais bonito, mais arborizado, assim, uma fachada mais bonita para ficar em frente a um parque linear, um parque térreo, para ficar lindo. Hoje não. Imagina, embaixo do meu cão ali, há quantos anos nunca foi visto um sol. E uma coisa que eu digo, ali na Marechal, como sempre vivi lá, eu conheço um pouco ali daquela região. Bem, bem em frente ao metrô, existe uma fonte de água natural, uma fonte de água mineral. Imagina que lindo que não seria se ali fizesse um local turístico, um ponto, com chafariz, com água natural, para atrair mais gente para a região, embelezar a cidade. Hoje é tudo escondido ali, tudo, não é feito nada para os moradores da região. e isso também vai trazer gente nova. Tem muitos prédios novos sendo construídos ali, vai melhorar a vida de muita gente. Não, é lógico, fomenta o comércio, você pode, e aí você tem ali várias coisas que podem acontecer, como o Arthur estava falando aí sobre os teatros, os teatros que ficavam ali, cinemas, teatros, você pode resgatar, trazer isso novamente, a vida noturna, isso aí gera dinheiro, gera receita para o município, para o estado. Movimentação do comércio local. E qualidade. O nosso diretor aí, Miro Modesto, Miro Modesto, o diretor aí, ele é o grande construtor, ele foi um grande incentivador da construção do minhocão. Ele é o culpado, Miro, nós estamos aqui com o Miro Modesto, nós estamos aí ao vivo e em cores, Miro Modesto, tudo bem, Miro? Tudo bem. Tudo em ordem. Parabéns pelo programa. Bom e obrigado. Eu sou um diretor comercial, não tenho nada a ver com o minhocão. Aliás, Pedro, se você me permite, um problema, um dos problemas, que o minhocão, enfim, que se coloca a respeito do desmonte do minhocão é a questão do trânsito. As pessoas, inadvertidamente, não conhecem a perspectiva da CET, o que fazer com o trânsito dos carros que passam em cima do minhocão se o minhocão for... Se houver o desmonte. Essa foi uma discussão que nós tínhamos aqui na pauta também. Exatamente. Então, nós já tivemos, o MDM, já teve várias reuniões na CET, levamos o projeto do desmonte, eles fizeram toda uma planilha de aproveitamento de vias paralelas a São João e Amaral-Gurgel, que seria a Alameda-Barros. A Alameda-Barros tem quatro pistas, uma hoje é estacionamento e a outra uma ciclovia. Então, usa só duas. Então, se desativaria, ficaria duas vias ida, duas vias volta, desde a Avenida de Pacaembu até a Amaral-Gurgel. Então, só isso já aliviaria muito toda a problemática do trânsito que passa em cima. E, além disso, teve uma audiência pública na Câmara Municipal e um diretor da CET, doutor Tonoboni, ele foi muito explícito, ele disse, hoje o Minhocão não afeta em nada o trânsito de São Paulo se ele for desmontado. Por quê? Além da adaptação das vias paralelas, como o caso que eu dei apenas esse exemplo, mas há outros da Alameda-Barros, nós temos nós temos o aproveitamento, Pedro, do vão central do Minhocão. As pilastras do Minhocão ocupam oito metros de largura da São João e da Amaral-Gurgel. Isso... Que daria para você... Exatamente, exatamente, isso que o nosso morador, o Léo, disse, né? Um parque linear. Embaixo, com pista para Cooper, enfim, uma série de aproveitamentos, porque é perdido. Oito metros perdidos. Agora, ali, nesses oito metros, hoje, quem está instalado? Moradores em situação de rua, craqueiros, pessoas, usuários de droga e por aí vai. E, inclusive, com o malefício da própria saúde, que eles ficam ali embaixo e respirando aquele ar altamente poluído. É uma desumanidade para com essas pessoas a manutenção deles ali embaixo do minhocão. Então, a questão do trânsito já está toda analisada e programada. repito apenas o doutor Tonombon, o minhocão não é necessário para o viário de São Paulo. Bom, ficou tanto tempo numa discussão esse negócio do minhocão, porque ficou tanto tempo parado, saqueiro, de repente, voltou esse negócio e começou a criar um movimento. francisco, você mora lá há 23 anos, é diretor do movimento Desmonte do Minhocão. Hoje, esse movimento, ele... o que que... é uma entidade, vamos dizer, sem fins lucrativos, e saqueiro, e que discute isso aí e é lógico, você recebe adesão, adesão de moradores, adesão de comerciantes, adesão de simpatizantes, porque... porque não... não necessariamente preciso morar ali para falar que aquilo é um monstrengo, que aquilo é uma aberração, poderia ter sido uma boa ideia lá atrás, sei lá, mas virou, virou uma... virou uma coisa desnecessária, um monstrengo, uma coisa que não há razão de existir, né? Então, eu acho que recebe também manifestação de quem é contra aquilo, mesmo não morando lá, mesmo não vivendo lá, mesmo não sofrendo os problemas, é como eu falei, colegas meus que moravam ali bem em frente mesmo, a janela dele dava de frente para o minhocão e eu ia na casa dele, eu olhava aquilo, falava, como é que o sujeito consegue... o carro está passando quase na minha janela, barulho, quer dizer, você perde a privacidade, você não tem o direito e é constitucional o direito à moradia, né? Agora, você vê só o seguinte, Pedro, não querendo interrompê-lo, os carros passam, mas as pessoas... Ficam, né? Ficam e olham para dentro de você. Nós temos relatos de muitos moradores, né, Leonardo, que dizem que se sentem mais ou menos como bichos de um zoológico que tem aquela quantidade de pessoas olhando para eles, olhando para dentro da sua privacidade, do seu apartamento, da sua intimidade, né? E muitas vezes até tirando fotos, né? Porque tem pessoas não retamente intencionadas tirando fotos da privacidade da pessoa. Quer dizer, isso é uma coisa absurda. Agora, você está falando de pessoas que estão passando com um carro, né? Agora, a hora que virar um parque, as pessoas vão estar estáticas ali, né? Pois é. Vamos fazer um tour pela casa do... Vamos fazer um tour pela casa do Leonardo, lá, né? Olha assim, olha, Leonardo, tudo bem? Chega isso, fim de semana... Mas é, deve ser constrangedor, né? Fim de semana, esses dias de calor, a gente quer abrir as janelas, quer circular um ar? Não pode. Não pode. A gente abre a janela, dali a pouco a gente está vendo, tem duas, três pessoas olhando para dentro. Aí, se você tem uma coisa, alguma coisa assim, de um pequeno valor, uma coisa a mais, assim, já está lá o pessoal tirando foto, já está olhando o que você tem. Isso causa até um risco quando você vai sair, né? As pessoas acabam conseguindo ver a vulnerabilidade do imóvel para pessoas mal intencionadas, né? Para posteriormente fazer algo de errado. Agora, de repente... Houve até uma tentativa de assalto no seu apartamento. Exatamente. Inclusive, aconteceu isso comigo. Escalaram o primeiro andar, né? Até o primeiro andar de madrugada para tentar entrar dentro de casa. Viram que a janela da frente estava meio aberta, não estava tão trancada? subiram, escalaram, assim, a parede para tentar entrar dentro do meu apartamento? É, porque são ousados mesmo, né? Exatamente. Muito, muito ousadia mesmo, a falta de segurança, é o que a gente está pagando aqui. Bom, a gente está falando sobre tudo isso, Arthur, e está falando aí sobre privacidade, uma série de coisas. Agora, a quem interessa em manter? Será que... porque eu não vejo só... A gente está falando ali de uma região que você pega Santa Cecília, dá passagem para Barra Funda, Barra Funda está uma região que cresce a cada dia que pá... Está virando um pulo. Não, está. Já virou, Já. Mas eu vejo ali... Vila Buarque também. Vila Buarque, pessoas que moram, vamos dizer, numa região central, e que não é só... O Minhocão, ele traz uma série de malefichos. Isso sem falar aí nessa questão do trânsito, da saúde, da falta de privacidade, mas ele traz insegurança, ele traz uma série de outras coisas. O centro tem essa migração do... Parece que é até do crime organizado, que sai de um canto, vai para o outro. E ali nós temos milhares de problemas que estão sendo discutidos aqui. Um deles, um dos grandes problemas ali, é a Cracolândia, e ela já migrou para várias regiões. São de Cecília, se pegar aquele terminal... Aqui na Paulista está tendo. Aquele terminal Santa Cecília do metrô, as pessoas já não podem circular ali para atravessar aquela parte em que está o Minhocão, ali na Maral Gurgel, também é ruim, porque onde você não tem iluminação, onde você parece que dá uma impressão de confinamento, a coisa acontece com muito mais facilidade. Está aparecendo meio que confinamento. Os meios, os meios facilitam. Porque tudo isso vai... Agora, quem interessa tudo isso? Só um adendo, Pedro. O seguinte, você abordou anteriormente a questão do MDM. Isso, perdão. recebemos apoios, etc. O MDM, como nasceu? O MDM, o que é? O MDM, o Movimento Desmonte Minhocão, é uma associação de moradores, comerciantes e voluntários que participam da... Simpatizantes também. Simpatizantes. A político, voluntários, não somos assalariados, não somos financiados por nenhum mecenas. Despesas que a gente tem extra, a diretoria se cotiza e divide a despesa e tocamos a vida. E desde 2015 até hoje, 2023, são oito anos, não é? Oito anos. Oito anos. Esse movimento, o que fez? Em primeiro lugar, nós fomos pedimos a intercessão do Ministério Público. Por quê? Até 2015, o Minhocão era uma terra da mãe Joana. Se fazia o que quisesse lá em cima. Tinha carnaval, tinha virada cultural, grandes eventos e sem nenhuma segurança. Então, houve um, a última virada cultural foi no ano anterior, onde houve um problema seríssimo, porque a prefeitura contratou aquele grande cozinheiro, Atala, e que faz a famosa galinhada do Atala, e contratou para 3 mil pessoas. Tudo isso em cima do Minhocão. Na virada cultural. E acontece que juntou mais de 10 mil pessoas em torno do quiosque e deu um sururu desgraçado, porque todo mundo queria a famosa galinhada do Atala, e saiu um pega, um início de tumulto, e para completar, caiu um toró, granizo, as pessoas começaram a se dispersar e foram procurar as... Virou uma canja aquela galinha. Virou uma canja. As alças de acesso e correndo. E eu assisti isso, senhoras com crianças caindo no chão e sendo atropeladas. Isso é dantesco. dantesco. Quer dizer, podia ter acontecido uma grande tragédia. E depois tem o seguinte, o corpo de bombeiros, a polícia militar não tinha como subir lá em cima porque estava lotado de gente. Não tinha como uma ambulância subir lá em cima para socorrer alguém. Quer dizer, era um verdadeiro absurdo. Então, nós entramos no Ministério Público relatando esses acontecimentos. O Ministério Público solicitou ao corpo de bombeiros um laudo, uma vistoria e um laudo. Solicitou à polícia militar também um laudo pelo lado da segurança. E nós temos esses laudos. O corpo de bombeiros dizia que Código Penal Brasileiro, artigo 132, é crime colocar pessoas em local com risco de saúde e de vida. Isso dá cadeia e multa. E é o caso do Minhocão, de grandes eventos do Minhocão. Então, isso está no laudo do corpo de bombeiros. o corpo de bombeiros disse que é inapropriado o uso do Minhocão para parque e outra coisa que não seja o viário. Tem que ter rota de saída de fuga de 50 em 50 metros. Isso não existe. Isso é inviável. não tem Sprintler, não tem extintores. Então, hoje o Minhocão ele fecha, né, no final de semana ali vira um parque, né? parque entre aspas, né? Quer dizer, é uma pista onde as pessoas vão andar. Mas eles estão falando em colocar ali mobiliários urbanos, uma série de coisas. contratado. Isso aí já... Contratado a peso de ouro porque coloca sábado e retira domingo. Exato. E quem paga? Como aquelas escadas. Colocaram duas escadas, uma estrutura metálica que roubaram... Ali pode ser... Roubaram, Pedro, se você me permite, roubaram, nos primeiros meses, roubaram parte da estrutura metálica. Aí tiveram que contratar uma firma de segurança que fica de domingo a domingo, 24 horas, tudo isso pago com dinheiro do contribuinte para não haver roubo nos tubos da escada. E além de tudo pode acontecer uma tragédia anunciada? Pois é. Pois é. Imagina numa virada cultural, alguma coisa que o pessoal bebe, fica alcoolizado, os gradios... Porque ali não tem, ali não tem segurança, não. O Ministério Público foi feito um TAC do promotor de urbanismo e habitação com a Secretaria da Cultura, Nabil Bonduque, doutor Malaquias, o promotor, foi feito um TAC pelo qual ficou terminantemente proibido os eventos no Minhocão. O Minhocão, hoje, só pode ser usado para andar com cachorrinho, andar de bicicleta, você entendeu? Mas coisas assim, elementares. Por quê? Pela falta de segurança. Sem grande aglomeração. Não pode haver aglomeração de pessoas. Bom, mas só para completar então a questão do MDM. Nesses oito anos dessa associação de voluntários, sem fins lucrativos, etc., nós procuramos, Pedro, não só a CET, procuramos a Prefeitura, procuramos a Desmontec, porque a Desmontec, porque a Desmontec é uma das firmas que fazem o desmonte. Nesse estudo da CIURB, da Prefeitura, fala de implosão. Não pode haver o Minhocão seria implodido. Isso é um desatino. É uma pessoa que nunca saiu do seu escritório com ar-condicionado, não foi ver. O Minhocão não pode ser implodido por causa da proximidade dos prédios. Ele tem que ser desmontado. Até porque incluir uma extensão dessa é inviável. Sobra um prédio lá. Não pode jogar nada. Sobra um. Bom, e nós fomos atrás, Pedro, também, de grandes especialistas. Nós fomos atrás do Dr. Walter Caldana, diretor de arquitetura do Mackenzie, Dr. Lúcio Gomes Machado, também, enfim, nomeada dele. A gente ficava até o fim do programa só para dar a nomeada dele. Dr. Vera Luz, Dr. Ana Maria Samer, Dr. Elizabeth. Procuramos grandes nomes e todos unânimes são a favor do desmonte. Dom Minhocão. apresentamos isso já à prefeitura. Tivemos reunião na época do Haddad com a vice-prefeita, a Nádia Campeão. Apresentamos o projeto. Ela ficou maravilhada. O custo, como disse o nosso diretor de assuntos sociais, o Arthur, fica praticamente zero. Se você desmonta o Minhocão, por você entender, ele foi construído como um Lego. Aquele brinquedo de criança. colunas de sustentação, 900 vigas, passou uma camada de asfalto em cima, o Minhocão estava pronto. Foi uma obra rapidíssima. Em um ano e poucos meses, o Minhocão estava pronto. Do mesmo modo que se montou, se desmonta. Essas 900 vigas são, já foi visto, inclusive, a consistência dela. o Maluf fez esse erro monstruoso. Mas ele fez uma obra para durar. Então, essas vigas podem ser revendidas para outras prefeituras, para pontes, sobrecórregos, etc. e vale 80 mil reais cada. 80 mil multiplicado por 90 mil, quanto dá? Sim. A prefeitura, o nosso executivo não pode fazer isso, mas poderia abrir uma licitação, uma concorrência pública e falar, talvez ainda receba algum, receba algum. O que entra é lucro. Se a gente está debatendo o futuro do Minhocão, a gente só está debatendo por um lado, do parque, da região do parque. Em momento nenhum, até agora, a prefeitura está olhando o outro lado, a possibilidade do desmonte. Quando a prefeitura chega agora, faz uma licitação para gastar 60 milhões e a gente já tem apresentado isso em 2015, que custava 28 milhões o desmonte, por que a prefeitura, se ela fala que o processo é participativo e democrático, por que ela não olha também a possibilidade do desmonte? A possibilidade de trazer à tona os problemas locais e o problema de desenvolvimento de cidade. A gente tem vários problemas da cidade que se resolve com políticas concretas. Eu falo de novo, a prefeitura, ela parece que brinca com a paciência dos moradores. Por que eu falo de brinca? Esse relatório que foi apresentado por essa secretária que foi criado, eles não falam do desmonte, eles falam de implosão, eles falam da demolição. E a palavra demolição é muito pesada. Exato. Porque passa, passa para os moradores que ali vai ser um campo de mina. Isso é uma mentira. Como é uma mentira que a gente escuta várias vezes, que ali é um parque. Ali, na realidade, é a Avenida Paulista. É a replicação da Avenida Paulista. É ruas abertas. Então, quando eu falo ali é um parque, ali não é parque. ali foi... Pelo contrário, a Paulista se baseou no Minhocão. Porque o que acontece do Minhocão foi que a Irundina sensibilizou pelos moradores na época e tirou o trânsito sábado e domingo para que o morador pudesse pelo menos ter um pouco de tranquilidade para descansar um pouco. E aí, a população, logicamente, por falta de opção, a população começou, então, a usar o final de semana para andar de bicicleta, fazer tudo isso, que é praticamente o que acontece hoje na Avenida Paulista. Eu não posso falar que a Avenida Paulista é um parque. Então, quando a gente fica escutando isso, a gente acaba replicando algo que não é a verdade. Eu falo ali não é, ali é ruas abertas. como agora a prefeitura querem esticar essas ruas abertas até o Vale do Inga Baú. Exato. Um absurdo que está acontecendo. E aí, a gente não pode chegar e ficar aplaudindo isso que a prefeitura está fazendo, que parece, eu vou ser sincero, pode até ofender a quem está hoje na governança, mas parece um metro quadrado gente incompetente que está falando isso. Eu não posso crer que um secretário deixe esse assunto ser debatido e os seus assessores falam a mesma coisa. Arthur, você tem todo o direito de expressar seu pensamento. Você tem todo o direito de achar que tem pessoas incompetentes querendo legislar. Exatamente. Pessoas que muitas vezes nem conhecem aquela realidade e é uma verdade. Conheço, e a gente tem discutido isso, nós estamos falando do Minhocão, nós estamos falando de uma região que tem infraestrutura, uma região antiga, uma região bem rica, mas eu falo também da periferia que muitas vezes as pessoas, esses mesmos incompetentes que legislam muitas vezes, são pessoas incompetentes que não olham a realidade e muitas vezes nem conhecem onde fica o local e simplesmente dá o seu pitaco. É mesmo aquela pessoa que nunca andou de ônibus e fala como tem que ser o transporte público. Você nunca passou fome e você fala assim, bom, eu vou dizer o que você tem que comer. Não, não é assim. Você tem que perguntar para quem está sofrendo, para quem vive aquela realidade, entender o que está e chegar para ele e falar o que você acha que poderia ser a solução. e aí entender que aquela pessoa pode ter uma solução que é muito mais simples, muito menos onerosa e que dá uma solução definitiva. Exatamente. Exatamente. Então, ouvir a população. Ano que vem nós temos eleições aí batendo as portas. Entendeu? E é muito importante que as pessoas, que os eleitores, seja ele de que região que for, analise, analise quem é que você vai botar ali dentro. Porque essa pessoa, hoje ele vem com uma humildade, uma humildade franciscana para lhe pedir um voto. E depois, meu amigo, sabe, que passou as eleições e ele fala, bom, agora você vai conhecer o demônio. Pedro, você perguntou assim, para que interessa tudo isso? Exato. Vamos lá. Todo mundo sabe que a prefeitura deixou bem clara que ela não consegue gerir os programas de governo, principalmente relacionado a parte de parques. Tanto é, se ela soubesse gerir, ela não passar para a iniciativa privada. Agora a pergunta que fica no ar para vocês que estão em casa aí nos ouvindo. Se a prefeitura, ela está passando os principais parques para a iniciativa privada, por que a gente vai construir um parque gastando milhões para passar para a iniciativa privada? Exatamente. Sabe, o que a população tem que entender é que desperdício de dinheiro público no momento de crise, a gente fala de crise porque quem paga é o contribuinte, o contribuinte está saindo de uma crise, a gente ainda não conseguiu manter uma vida que a gente tinha anteriormente, o IPTU aumenta acima da inflação todo ano, isso impacta no contribuinte para ver a prefeitura simplesmente rasgando o dinheiro, vamos brincar de cidade, vamos brincar daquele joguinho de cidade, a gente não está num joguinho de ficar bancando, banco imobiliário, não é aquele outro monopólio, sei lá, uma coisa assim, não tem problema, o que a gente tem que falar é políticas concretas, isso me liga demais, quando eu falo aqui, que eu começo até a me alterar a voz, é que eu estou cansado de ver políticos, políticos, e ver os gestores ficar brincando, eu falo brincadeira, ficar brincando, vamos tentar isso aqui, não é tentar gente, a gente já tem a solução, que é o desmonte, a gente está falando que a prefeitura vai gastar agora 60 milhões para já adequar a estrutura, entra naquilo que eu estava falando agora, ouvir a população, se você não tiver humildade suficiente para ouvir quem mora, quem tem o comércio, pessoas que estão estudando, pessoas que moram lá, que estão dentro desses movimentos, então para que que tem tudo isso? E a falsa participação popular, de novo, se houvesse democracia, se houvesse a poder público, ouvir, todos os debates aconteceram de maneira democrática, foram lá quem queria o parque e quem queria o desmonte, ganhou a luz anos na frente o desmonte, e a prefeitura continua forçando, impondo a vontade do parque, isso gera uma revolta para todos os moradores, porque como o Francisco aqui falou, vocês que estão nos ouvindo, é importante que vocês entendam o seguinte, volto de novo porque eu sou técnico, eu sou auditor e sou técnico, existe uma legislação toda que fala de parque, como eu já disse aqui no início, existe uma legislação de parque, a legislação de parque deixa bem claro que você não pode criar equipamento público em local insalubre, você não pode criar parque, gente, em local insalubre, você tem que tirar insalubridade, então como é que a prefeitura está costurando parque, gastando milhões se a própria legislação municipal fala que você não pode criar equipamento público em local insalubre, e qual é a insalubridade ali? Existem duas insalubridades grandes, como já se falou aqui, o próprio minhocão, eu vou recapitular de uma maneira mais simples para vocês entenderem, a própria estrutura do minhocão funciona como uma tampa, um tampão, o monóxido de carbono ele é altamente cancerígeno, ele é altamente poluínte, essa própria relatória feita pela própria secretária, que eu até falo, que eu cito aqui, vou citar várias vezes, eles deram o próprio tiro no pé, porque eles apontam ali que as micropartículas estão três vezes maiores do que as suportadas pela respiração, por quê? Isso é causado principalmente por conta dos ônibus que passam embaixo do minhocão, são mais de 80 linhas de ônibus que passam ali diariamente, ele está falando de vários, então eles soltam muito contribuindo com o carro, esse monóxido de carbono ele é leve, então ele fica adensado embaixo da estrutura e ele sobe muito adensado nas janelas dos apartamentos, então as pessoas que moram até o terceiro andar, eles estão respirando cada vez muito mais monóxido de carbono do que os demais moradores, isso é fácil, ou seja, eu convido todo mundo a ir no minhocão e olhar exatamente o preto, começa embaixo, parece que é uma fuligem, ele vai preto, 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 vai clareando, essa fuligem é o que o pessoal está respirando, então a gente está falando ali de poluição do ar, existe ainda a parte do barulho, o próprio minhocão ele funciona com uma tampa de ressonância, quando a prefeitura, a CT fez o teste, postou-se que o problema não estava em cima do minhocão, o barulho não vinha de cima do minhocão, em cima da parte de baixo do minhocão, então quando a prefeitura fala, nós vamos criar o parque em cima, ela está transferindo do trânsito de cima para a parte de baixo, sem dar uma solução para a parte de baixo, que é o problema da poluição sonora. O Arturo, Francisco e Leonardo, é que a gente já está chegando mais ou menos no final do programa aqui, mas eu gostaria já de estender o convite para que participasse mais vezes aqui, e eu queria convidar, porque nós discutimos plano diretor, e foi criado há pouco tempo, bem no início do ano, uma secretaria executiva, que é a Secretaria Executiva de Assuntos Climáticos, que deveria ter trabalhado com todas as discussões de plano diretor, de todas as esferas, porque hoje nós estamos, não precisa falar muito, o mundo todo está voltado com a preocupação do clima, São Paulo fala muito de uma cidade sustentável, chamei aqui várias vezes, pelo menos participou umas três vezes aqui o secretário executivo, o primeiro, e foi exonerado, e hoje nós temos o Gilberto Natalini, que o Gilberto Natalini, ele tem um pouco mais de consciência do que que é. Ele foi secretário do Verde. Foi secretário do Verde, foi uma pessoa que lutou pelo Parque Augusta, porque existia possibilidade de se criar um Parque Augusta no centro, ele é uma pessoa contrária a esse tipo de parque, mas seria importante que dentro disso que você está falando, dessa concentração de monóxido de carbono, tudo isso, isso aí faz parte de assuntos climáticos, isso aí interfere na vida das pessoas e vai continuar interferindo. e quando falo em assuntos climáticos, não é somente o ar que é respirando, é o barulho que vai trazer essas doenças. Doenças correlatas. É, porque não tem, várias coisas vão acontecendo aí. E eu gostaria até de convidar um secretário e convidar aí um vereador que seja a favor do Parque e outro que seja a favor do desmonte. Vamos discutir, vamos, por que não? E eles têm que entender o seguinte, vai do convencimento, vai do que você tem de argumentos, para mostrar. E de repente, sentar aqui, na mesa, por que não a gente fazer uma discussão dessa? E eu até convido, fica lá, passe um fim de semana lá na minha casa, comigo, para ver o que a gente passa. Quem é a favor de... O Leonardo está convidando para você tomar um café. Um cafézinho. Um café. Vinho. Ah, olha, tem que viver ali para saber. O Arthur já quer degustar. Tirar um pouco do amargo, né? É. O Arthur é o enólogo aqui da... O enólogo do meu aqui é o Arthur. Mas, olha, eu quero registrar aqui, passa aqui, Maria Olga Zanesco, que está aqui conosco, o Jaime Coen, a Cris Gonçalves, Noemi Oliveira, o William Tuner, Almir Pazianotto, Eduardo Ribeiro, Fernando Abreu, Ana Boni, Fábio Durso, as pessoas conhecem também, Salvador, Salvador e Pulvirente, o Maurício Weisman. Bom, está aqui conosco, aí tem outros aí, mas depois eu passo. O William Tuner coloca aí, sério isso? O elevado será discutido no Supremo Tribunal Federal? Pasme. Verdade. Pasme. Mas é para lá que vai ser discutido, como tudo, né? Cris e polêmica. Infelizmente, nós judicializamos as discussões. O pessoal fala, por que vocês estão procurando a justiça? Porque a população não está sendo ouvida. A gente procura a justiça porque quando a gente vê, rasgando dinheiro público. Então, é isso. A gente está fazendo, na realidade, é o papel de fiscalizador que deveria ser feito papel pelo Tribunal de Contas e pela própria Câmara de Vereadores. E eles estão se omitindo do fato. Mesma coisa agora. Por que o Tribunal de Contas está permitindo a licitação? Se sabe que ali ainda está um debate para fazer a manutenção. Essa manutenção já é visando a adequação do parque. Se ali está sendo debatido se vai ou não ser parque, então por que não fazer? Não era o momento. O fórum para debater também a possibilidade do desmonte. O desmonte faz parte do debate democrático. Se é democracia, a democracia tem que olhar os dois viés. E o que é melhor para a cidade de São Paulo? E principalmente para os moradores locais. Os moradores locais não tiveram nenhum abatimento do IPTU, não tiveram nada relacionado a isso. E sofre. A gente tem relatos de moradores do local que estão com com aquela coisa do pulmão lá do... Efizema. Efizema. Por causa... Não, é verdade. Isso é certo. E aí cadê a indenização? A gente está partindo para um ponto? Você está falando aí de uma indenização, mas nós estamos falando também de uma economia. Sim. E temos uma economia na questão da saúde. Certo? Você tendo uma melhor qualidade de vida, certamente você não vai encubir os postos de saúde e isso daí. Dinheiro do cofre público toda vez que se faz. Quer dizer, olha por esse prisma também. E o debate hoje que é a questão da Cracolândia da região central. A gente precisa resgatar o centro. A gente precisa atrair o polo turístico de novo para a região central. A gente precisa atrair a venda de novo. Os grandes comerciantes estão fechando as portas porque a sensação de insegurança está enorme na região central. E se você tem uma possibilidade de dar luz no chão, por que a prefeitura não aproveita essa oportunidade que vai sair quase a custo zero? É isso. Ó, a produção está me tirando aqui do ar. Ô, Leonardo, você foi bem pra caramba. Pode ficar tranquilo. Pode voltar aqui outras vezes aí. Voltarei. É só me convidar que eu estou aqui. A gente está abrindo aqui essa discussão. Francisco, muito, muito obrigado. Vamos voltar, né? Vamos, vamos. Estamos à disposição. Estamos à disposição. Eu acho que tem que se discutir a exaustão até pelo menos ter ouvido. Se vai acontecer um desmonte, se vai acontecer um PAC, é outra coisa. Mas se não ouvir a população, aí sim, né? Vai ficar uma banda de um lado só, né? Com os toques de um lado só. Não é muito democrático. Não. Não. Democracia nenhuma. Arthur, Arthur Monteiro, muito, muito obrigado mesmo. Voltamos aí. E certamente eu gostaria de convidar, né? Vamos fazer aqui um bate-papo. E como o Leonardo já convidou e o Arthur deu a deixa... Ele vai levar o vinho. Ele vai levar o vinho. Seremos convidados. Está certo, Francisco? Está certo. Olha, eu queria aproveitar para pedir os ouvintes para curtir a nossa página lá do Minhocão, minhocão.net.br. Sim. Vai lá, participa. Nós somos bem democráticos. A gente aceita críticas a favores. Enfim, a gente está aqui para criar políticas públicas. Então, assim, vamos, vamos, vamos. E, sobretudo, procurando o que de melhor para a nossa cidade. Está certo. Esse é o nosso ponto principal. E se colocar no Google o movimento para desmonte do Minhocão, também acho ali. Vocês têm uma página também. Sim, sim. Minhocão.net. Minhocão.net. E vamos discutir. Isso aí faz parte da vida de todo mundo quem mora nessa cidade. E aí, dê a sua opinião. Vai ser muito bem-vindo. E vamos terminando o Metrópole Foco dessa segunda-feira. Lembrando que esse programa tem o oferecimento de Ciclédio, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E agora você vai ficar aí com o trânsito, a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. E lembrando que nós voltamos amanhã novamente aí. Vamos discutir um pouco aí da cidade que nós queremos. E o mais importante de discutir uma cidade que nós queremos é discutir também uma cidade que nós não queremos. Ok? Tchau. Empresário, quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade, segurança e rapidez? Abra sua conta empresarial no Ciclédio. Aqui você tem Pix PF.